Música O Banco Central do Brasil lançou nesta segunda-feira as novas notas de R$ 2,00 e R$ 5,00. Elas fazem parte da chamada segunda família do Real. De acordo com o departamento do meio circulante do Banco Central, as notas de R$ 2,00 vão manter o padrão azul, porém com reajuste de tamanho. Já as notas de R$ 5,00 mantêm o padrão lilás e também sofre um reajuste de tamanho. Os itens de segurança são marca d'água, itens fluorescentes e agora também uma nova impressão em alto relevo. Para conhecer as duas notas, acesse o site do Banco Central no Brasil. Ivi Prado para Universitária Notícias.